E o canal dos vales marcando presença aqui mais uma vez na área de segurança pública da nossa cidade e nós estamos aqui acompanhando para e passo toda a situação e tivemos a informação de que próximo a Ipatinha na cidade de Belo Oriente tivemos uma colisão entre um veículo quatro rodas e uma carreta e nós viemos aqui ouvir a polícia rodoviária estadual, eles estão aqui certamente fazendo esse boletim de ocorrência e o canal dos vales veio aqui para ouvir a palavra da polícia rodoviária estadual e nós iremos então ouvir aqui o sargento Silas Adonai, quem trabalhou nesta ocorrência, essa tragédia que houve em Belo Oriente sargento Silas Adonai, boa tarde Boa tarde Otapas, boa tarde a todos os ouvintes, nós da polícia rodoviária, nós fomos acionados para atendimento de um acidente de trânsito com vítima fatal na LMG 758 próximo a um caindo 70 e de imediato aqui em Ipatinha mesmo já ficamos sabendo que haviam três vítimas fatais dentre essas vítimas haviam duas crianças, uma de menos de dois anos de idade e a outra no caso seria jovem, nós constatamos lá no local ao chegar no local lá, tomamos conhecimento através de terceiros e a condutora do veículo, ela perdeu o controle vindo a saída a pejoramento no sentido de invadir a contramão de direção e posteriormente colidir ali na lateral esquerda do caminhão parando as margens da rodovia do outro lado chegamos ali no local também, haviam várias pessoas, vários familiares que estavam em grande pranto vários também militares ali estavam pouco abalados com a situação em decorrência da situação como foi devido a criança ter sido, que era menor de dois anos ter sido arremessada no veículo e a outra criança, a menina de 19 anos, ela parou pendurada no veículo e a mãe estava, no caso, presa nas ferragens de imediato ali o condutor compareceu ao local o condutor também ficou bem abalado, precisou sair para tomar remédios para controlar a emoção dele mas ele nos relatou a mesma coisa que as pessoas tinham nos relatado que a condutora, ela começou a invadir a contramão de direção e assim que ela despertou e começou a voltar ela não conseguiu tirar do caminhão o condutor do caminhão até tentou sair dela tirando para a direita mas ali teve a colisão, a colisão do lado esquerdo e os veículos, no caso, foram liberados do local apenas o veículo paro lá que foi removido devido a falta de licenciamento que era da condutora vítima fatal Perfeito, essa condutora tinha em torno de 37 anos Isso, a condutora tinha 37 anos de idade e havia ali uma adolescente de 19 anos de idade e uma criança de menos de 2 anos de idade É agora, né, o sargento Silas Adonai tudo leva a crer que certamente ela tenha tido um momento de sonolência até porque, de acordo com as informações, não sei se você procede ela teria passado a noite com a criança no hospital, é isto? Sim, nós tivemos essa informação no local que ela, quando as crianças haviam passado mal e ela estava voltando do hospital para a sua residência o pai não se encontrava, o pai das crianças se encontrava a trabalho, fora e ela ali pode ter dado uma cochilada, né, no trânsito vindo ali a colidir lateralmente para a carreira E o fato dos corpos, tanto da adolescente de 19 anos como da criança ter sido projetado ou a pancada foi muito forte ou possivelmente pode ser que eles estivessem sem o cinto de segurança É, o que aconteceu? Num local lá, os próprios bombeiros lá constataram o TCE na hora, devido à pancada, né eles ainda lá chegaram, a criança estava com vida tentaram reanimar ela mas não teve jeito não a criança faleceu no local, todas as duas e a mãe foi esmagada em todas as ferramentas Qual é a orientação então Qual a orientação, Sargento Silas Adonai que a Polícia Rodoviária Estadual deixa a todos nós condutores no dia a dia Nós orientamos as pessoas que tomem cuidado nas rodovias utilizem cinto de segurança não façam uso de cuidado alcoólico e dirigem acionem ali um amigo, um colega, um Uber acionem um táxi tomem cuidado na direção, no momento que está dirigindo ali, né altas madrugadas, porque o cansaço também ele faz levar acidentes graves igual esse, foi um acidente gravíssimo e nós orientamos também que as pessoas utilizem o cinto de segurança não utilizem o celular e possam rodar nas rodovias de maneira segura onde todos saiam com vida o intuito, na verdade, é a vida E os policiais que trabalharam sob o comando ao lado do Sargento Silas Adonai da Polícia Rodoviária Estadual nesta ocorrência? Quem trabalhou comigo nesta ocorrência foi o Sargento Ari Emerson e também nós tivemos lá no local a equipe de Belo Oriente que nos auxiliou em todo o tempo, os policiais do Belo Oriente e o bombeiro também que socorreu ali, né tirou as vítimas da ferragem e encaminhou as vítimas para o Emerson tchau